Há duas décadas, a Chevrolet S10 lidera o mercado brasileiro de picapes médias, um recorde que a montadora comemora. Veja o motivo do sucesso. Com 33 mil unidades emplacadas ao longo de 2015, a Chevrolet S10 fechou mais um ano com uma picape média mais vendida do Brasil, completando duas décadas de liderança, posto que ocupa desde seu lançamento em 1995. Vários fatores ajudam a explicar essa duradoura hegemonia da S10 no mercado nacional. A robustez mecânica, o pioneirismo tecnológico, os motores flex e diesel mais potentes da categoria, o fato de veículos estarem em constante evolução e também a ampla diversidade de configurações. São 18 combinações entre 3 opções de carroceria, 3 de motorização, 3 de transmissão, 2 de tração e 6 versões de acabamento. Na versão High Country, a picape oferece alto nível de exclusividade. Os bancos têm forração premium, em dois tons, costura pés pontada e descansa braço traseiro. Já o assento do motorista conta com regulagem elétrica de altura, distância e inclinação do encosto. O veículo conta ainda com outros itens de comodidade, entre eles ar-condicionado digital, computador de bordo, volante multifuncional, sensor de estacionamento, controle de cruzeiro e sistema multimídia Chevrolet MyLink, com GPS, DVD e câmera de ré integrados. No item de segurança, destaque para o controle eletrônico de estabilidade de tração. O assistente de partida em aclive, o controle de velocidade em declive, os freios ABS com sistema de distribuição de frenagem, as lanternas em LED, os cintos de segurança traseiros, retratas de 3 pontos e o conjunto de airbags. Outros modelos Chevrolet também foram destaques em 2015. O Onix foi o modelo mais vendido do país, enquanto Prisma e Spin também terminaram o ano como líderes em seus respectivos segmentos. A Chevrolet encerrou 2015 com 388 mil veículos negociados no total e manteve a liderança no segmento de varejo pela terceira vez consecutiva, atingindo seu principal objetivo traçado para o ano. .